Não vão à Copa, não vão à Copa, você tem hoje. Isso me amedronta, viu, Renata? O quê? Pegar os dois piores? Olha só que cenário. Porque a gente tem enfrentado adversários que são alguns mais organizados que outros, mas assim, o Brasil não dá amostras de nada, não dá amostras de nada. Assim, eu tenho zero expectativa pra ver esses jogos. Então, esse... O tio foi contra o Paraguai, que tá logo ali na frente. Que é horrível. Esse ponto que a Renata traz é que é o mais interessante. Com todo respeito. Por que a Renata e tanta gente não esperam nada do jogo da Seleção Brasileira? Por que será? Vou dar uma provocada em vocês. Porque hoje, com a ausência do Vinícius Júnior, inclusive, se você rodar a lista de convocados, não é uma seleção que desperte suspiro em ninguém. Ah, desculpa, Rizek. Eu acho que é assim... Então, bota a lista de convocados. Eu entendo o que você tá falando. Mas pra enfrentar Chile e Peru... Não, beleza, mas assim... Essa seleção devia botar quatro jogadores em cada um. Mas seleção não é só pra ganhar jogos, né? A seleção brasileira, ela se tornou o que é porque ela despertava uma curiosidade, uma expectativa de ver coisas que só a seleção fazia. Mas isso ficou muito distante no tempo. Então, hoje a gente tem, como goleiro, o Ederson. Eu acho que é um baita goleiro, assim como o Bento. O Everton também não me preocupa aqui. Aí vamos pras posições em que eu acho que a gente tá bem comum. Laterais. Danilo, Wanderson, Abner e Alex Telles. Pô, é o comum do comum. Com todo o respeito a esses atletas, porque é o melhor que a gente tem. Mas assim, comuns. Na zaga, a gente tem Beraldo, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Também acho que a gente tá na beirada dos comuns. É o momento que a gente sobressaia o Gabriel Magalhães. Na beirada dos comuns. Vamos agora para o meio campo. Marquinhos é um baita zagueiro. Tá em reta final. André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá, Rodrigo e Andréas Pereiras. Se você pensar em meio campo, eu acho que é a prateleira dos comuns também. Na minha opinião, claro, né? Posso estar com o grau de exigência muito alto. E quando você vai pro ataque, com a ausência do Vinícius Júnior com o Neymar sem jogar há um ano, então, nos restam o Hendrik, que tá começando a sua trajetória no Real Madrid, o Igor Jesus, que eu acho que é uma total incógnita pensando em seleção brasileira, o Martinelli, que eu acho que é um bom reserva pro Brasil, o Luiz Henrique, o Rafinha, que tá jogando muito bem no Barcelona, e o Savinho, que é do Manchester City. Eu acho que é uma lista que eu olho assim e não me dá, caramba, o que esse time vai fazer no próximo jogo? Eu não tenho essa expectativa, vendo a lista do Brasil. Nesse sentido, eu concordo com você, principalmente comparando com a própria seleção brasileira em outros anos. A gente não tem jogadores superlativos ali, não tem. Tem jogadores promessas, o Gabriel Magalhães tá muito bem no Arsenal, ali de titular, mas assim, ninguém... Nossa, meu Deus! Excepcional não tem nenhum. É, não tem. O Neymar nem causa a expectativa, o Vinícius Júnior, né? O meio campo parou aí, parou aí. Principalmente. Então, eu acho que nesse sentido, sim. Mas, como a Renata falou, é mais do que suficiente, né? Então, são duas gols, vai ser... Não, ganhar jogando bem, Isaac. É que, assim, os últimos dois jogos da seleção, o Brasil ganhou um jogo, e ganhou jogando mal, ganhou jogando... E depois de perder, jogou mal. O segundo tempo era você querer dormir no jogo inteiro. São duas questões que eu... A que você traz é extremamente interessante. Nós temos uma seleção de jogadores que tem... Que jogam na Premier League, que jogam na Liga, mas que não são nenhum desses jogadores. Você pode considerá-los excepcionais. Que contraria, inclusive, uma tradição já distante também. É bom contextualizar isso. Isso, distante. Bem distante. Eu acho que o futebol mundial mudou também. É, exatamente. Você não tem mais... Antes, o Brasil produziu talento para todo mundo. Hoje em dia, você tem outros lugares produzindo muitos talentos também. Muito pé de obra. Agora, independentemente disso aí, a Renata está coberta de razão. Coberta de razão, que é o seguinte. Você não pode jogar contra o Chile na quinta-feira, se eu não me engano, é quinta-feira contra o Chile, que não venceu nenhuma partilha. A Bolívia foi lá e ganhou outros caras. Então, a Bolívia foi lá e ganhou jogando bem. Sim, então. A Bolívia chegou, vamos jogar com o Chile, vamos jogar e vamos para cima do Chile. O grande problema, e não sei se isso já começou a incomodar o Dorival, porque uma coisa é o discurso externo, outra coisa é a avaliação interna. O grande problema é que parece que não causa desconforto a seleção ter atuações que não saem da mesmice, que o tempo inteiro elas são pautadas por um jogo burocrático, mordorrento, que daqui a pouco você está olhando... Em que o problema está sempre em fatores externos. É, que daqui a pouco você está olhando o celular, o jogo está ali, o jogo está ali, você foi olhar o celular. Vocês me prometem que se o Brasil jogar mal, vocês vão parar de lembrar, ah, porque lá atrás o antielote, já foi essa discussão, né? Não, não, já foi. Já foi, né? Temos que focar no que a gente tem hoje. Eu acho que já foi, mas não deixa de ter muito... Porque senão é uma amuleta eterna. Não, amuleta não. Ficamos esperando um ano. Para os jogadores não, mas os jogadores não podem falar nada disso, mas a gente tem que sempre lembrar que o Edinaldo está fazendo no comando da CBF. Tudo bem, concordo. Mas na última data FIFA, o Equador estreou técnico, o Paraguai estreou técnico e nos derrotou. Então, assim, vamos andar, sabe? Vamos olhar para frente. O Dorival já teve amistosos na Europa. São duas coisas distintas, né? Copa América. Sim, o Dorival está com muito tempo. Tempo em data FIFA, assim, agora temos que começar a olhar para frente. Com certeza. Olhar para frente. E vamos ouvir Dorival Júnior falando sobre a próxima data FIFA. Precisamos e muito, não é, de resultados pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Espero que estejamos muito bem preparados. Façamos aí dois jogos em muito bom nível. É tudo o que nós esperamos que aconteça. E vamos buscar esses dois resultados aí, respeitando muito os nossos adversários. Mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo, até porque o nosso momento é um momento que ele tem a necessidade de uma melhora rápida. E espero que venha a acontecer. É uma equipe que evolui com bola dominada. Tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país. Uma seleção que nós já conhecemos, acompanhamos já há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazermos um jogo em muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. O Vinícius Júnior tem tudo para ganhar a bola de ouro da temporada passada. É o grande favorito. E o jogo do Real Madrid contra o Vídeo Real foi agridoce para a gente. Doce porque ele marcou um gol, ele vai engatar na seleção brasileira, ele vai, peça que a gente rode os gols. Valverde fez o primeiro e o Vini fez o segundo. Pô, é, vamos lá, chegou a hora do Vinícius jogar, né? Vai ter espaço. E aí ele se machucou, não tem nem previsão para a volta dele. Infelizmente. É um problema na cervical, né? Na coluna cervical. Infelizmente. Então, assim, é um... A gente tem essa sede, né, de ver o Vinícius jogar na seleção brasileira. Com golaço, realmente. E aí é o golaço. E aí é o golaço. Mas não será dessa vez que veremos o melhor jogador do mundo na temporada passada. fazer a diferença pela seleção brasileira. Mas, assim, nesse sentido, isso aí ele está fazendo sempre pelo Real Madrid, né? E aí... Eu... Não mudou minha expectativa, porque eu já vi ele fazendo isso no Real, quando chega na seleção, ele ainda não fez. Mas tem, óbvio, tem muito potencial. E aí, claro, o contexto todo do time... Acho que foi aí, ó. Também precisa ajudar. É um lance... Não tem maldade, não tem nada. Ele tem uma... Enfim... Uma queda. Uma queda. Vamos aguardar o Real Madrid trazer mais informações. Por hora, não há previsão para o retorno do Vinícius Júnior. O Real não soltou ainda um comunicado sobre a gravidade e tempo de retorno do Vinícius. Vai ser interessante ver o que o Dorival vai fazer, realmente. Por exemplo, o Rodrigo é um cara que ele já falou abertamente, ele gosta de jogar no lado esquerdo, né? Mas, na seleção, óbvio, né? Tem o Vinícius Júnior. Olha, eu vou dar uma gato mestrada aqui, tá? E no próprio Real Madrid também tem. Eu vou dar uma gato mestrada aqui. Porque essa é uma lesão muito clássica de ciclista. Quando você cai, você estende assim, você apoia, você pode romper um ligamento. Isso é muito comum. Aí é, aí... Isso é muito comum em ciclista. Falo por... Com lugar de fala. Experiência própria. É. Quando você cai desse jeito e se apoia assim, a ver o que vai acontecer e aguardar o que vem do Real Madrid. Isso aí, pra completar, né? De repente, ele vai usar o Rodrigo, né? Esquerda, onde ele gosta. Não ali com ou um falso nove ou um meia que ele convoca, mas ele ainda não botou o Vinícius de... O Rodrigo de meia mais três atacantes. Ele não tá jogando assim. E aí, o Rafinha tem jogado muito no Barcelona, que a gente já falou, até por dentro também, né? Também. Vai ser interessante pra ver como é que ele vai montar esse ataque. Ele acaba tendo oportunidade pra dar uma mudada. Pra dar uma mudada. Por exemplo, o Rodrigo sempre... Ou joga ali na direita e tal. Aí o Rafinha... O Savinha não pode jogar lá. O Rafinha, vamos ver como é que ele vai mexer. Quanto te anima a temporada do Rafinha? Quanto te anima o excelente início de temporada do Rafinha? Me anima bastante. Cara, o Rafinha, quando ele chega na seleção, né? E aí é o mérito do Tite de ter convocado. Claro que ele já tava jogando bem na Inglaterra, mas por time menor. Ele deu duas assistências. Cara, ele joga bem na seleção. São seis gols na temporada. O Reddick do Lewandowski. E chega na temporada com dez jogos, seis gols e cinco assistências. Cinco assistências. Aí a jogadaça dele. E a gente tinha essa ideia que ele só jogava lá na direita, né? E ele tá jogando por dentro, jogando pela esquerda. Aí, deu o passe e o Lewandowski fez o gol. Então, ele é um cara que na seleção brasileira, quando ele chegou, ele jogou muito bem. Ele chega a titular na Copa do Mundo por mérito, porque ele jogou bem. Carja de capitão, hein, Corrado? Então, esse ano, ele tá jogando, assim, muito mesmo. Porque ele não jogou no próprio Barcelona na última temporada. O ataque do Barcelona. É uma boa notícia, assim. Não é um grande craque mundial que vai disputar a bola de ouro. Não é. Mas é um ótimo jogador, cara. É um ótimo jogador. No cenário atual é importante. É óbvio. Agora, você tem que, quando você traz esses jogadores pra seleção, você tem que ter a habilidade de explorar o máximo, o potencial de cada um. Você tem que, essa sintonia fina, eu ainda não vi na seleção. E esse, pra mim, é o desafio do Dorival. Quando você traz o Vinícius Júnior, quando você traz o Rodrigo, vamos lá. Agora, você tem Savinho, Rafinha, Luiz Henrique, Hendrick, Rodrigo. Esqueci alguém. Ah, e Gabriel Martinelli. Você tem que tirar o máximo desses caras. E não necessariamente você vai tirar o máximo com a ideia que você tem. Você tem que conversar com eles pra também saber como eles se sentem mais confortáveis. Porque é assim que funciona. Rafinha, a seleção sempre foi ponta direita. Será que esse novo Rafinha do Barcelona jogando por dentro não pode fazer o Dorival testá-lo por ali? O Dorival testou o Paquetá e já voltou atrás anunciando que o Paquetá vai ser... Paquetá é o jogador que mais circula no meio de campo da seleção. Segundo homem, né? Ele anunciou isso na última entrevista. Convocou o Rodrigo por ali e o Rodrigo acabou não jogando ali. Será que o Rafinha, que tá jogando nesse setor, será que ele poderia ser uma alternativa a essa busca que a seleção tem por um 10? Eu acho que sim. O que me surpreende, assim, o Dorival até tem convocado alguns jogadores que fazem bem essa função. Mas nos últimos jogos, a opção dele tem sido praticamente escalar um meio campo com três volantes. Porque, pra mim, o Paquetá não é um cara, apesar de quando ele jogava com o Neymar, ele ter rendido bem numa dinâmica mais adiantada, ele, na minha visão, ele não é o lugar que ele rende melhor. Qual é o lugar do Paquetá pra você? Fazendo o time jogar. Eu acho que ele é um cara mais de segundo volante, até com alguma liberdade pra chegar, mas não sendo o cara da criação do time. Se ele tiver, se for o cara da criação junto com alguém... O cara da criação do time, eu acho que não tem funcionado. E fora que tem uma questão ali do Paquetá extracampo envolvida com a questão das apostas, que eu acho que, desde que isso aconteceu, ele tem oscilado, né? E acho que acontece também por questão psicológica, né? Por uma questão de pressão ali, enfim. E eu acho que... E aí, por exemplo, já colocou também... O Bruno Guimarães é um baita jogador, também atua em Premier League. Só que também, na minha visão, não é o cara que vai fazer o time jogar. Assim, eu acho que, às vezes, eu sinto um pouco de... Eu não sei se é conservadorismo a palavra, mas, assim, pra mim, o que acontece na seleção brasileira é o meio campo é engessado. E quando a gente fala que o Vinícius Júnior não rende, concordo que não rendeu, mas, assim, nos últimos jogos da seleção, eu vi o Vinícius Júnior recebendo bola em cima de dois, três, marcando ele, com pouca aproximação, com pouca solução. Não adianta você... Se você não cria uma dinâmica pro jogo acontecer, você pode ter dois jogadores abertos, os dois aqui aproximando da saída de bola, outro aqui... Se a galera não souber o que tem que fazer pra ou se aproximar ou se conectar, o time não anda. E eu acho que, pra mim, o que aconteceu na seleção brasileira é isso. Você vê poucas dinâmicas de ataque funcionando. Porque não tem. Não tem. O time não... Ele sai de trás. Ele tem muita dificuldade de sair de marcação alta. Muita dificuldade. O Paraguai, quando começou a encaixar uma marcação, o Brasil ficou usando bola longa e não conseguiu sair daquilo. Quando enfrenta adversários muito fechados... E aí, a desculpa vem com o que eu estava falando do fator externo. Então, na Copa América era o campo pequeno. É. Aí, depois, ah, porque o adversário está com linha de cinco e está muito fechado e está no seu pé. Nossa, aí. E aí, agora vai ser as lesões também. Então, assim, não estou dizendo que todo o processo da seleção, ele tem um reflexo, né? O que foi feito na seleção pela CBF tem um reflexo até hoje. Só que o time precisa jogar mais. E, na minha visão, eu não vi ainda as dinâmicas desse time sugerindo que a gente vai ter melhor. Agora, eu não vejo... Eu via mais algum... Mais, assim, eu sei que na questão do Fernando Diniz, a gente reclamou, mas, assim, eu via alguma coisa saindo. Não produzia, mas você conseguia ver algumas características. Eu não vejo característica nessa seleção. Eu vejo uma seleção que não sabe se conectar em campo e que não produz nada no ataque. Havia uma grande expectativa, depois da Copa do Mundo, que o Vitor Roque poderia liderar o ataque do Brasil junto com o Hendrick. E as notícias que vêm da Espanha não são boas. Esse é o Diário As, trazendo uma manchete que é o seguinte, Vitor Roque dá razão ao Barcelon, que não utilizava e, por isso, emprestou ele ao Betis. O time dele, o Betis, fez o clássico de Sevilha contra o Sevilha. O Sevilha ganhou o jogo. E ele perde duas chances que estão levando os espanhóis a criticá-lo, né? Você está vendo as chances? Nem acho que são chances assim, nossa, que gol, né? Eu ia falar isso, tem um contexto, foi uma defesaça do goleiro isso aí, com o braço direito. Só que teve uma outra de cabeça que ele cabeceou no meio do gol, que a bola veio livre. E aí são os outros jogos, né? O Pelegrini, né? Que é o técnico dele, na última semana. Aí, ó. Sim. Defesaça. Não é a chance perdida. Teve um outro jogo que ele perdeu quatro. Uma semana e meia atrás. E aí o Pelegrini foi perguntado sobre isso, né? Lembrando que o Vitor Roque tem 19 anos, né? E aí o Pelegrini, o técnico dele, foi perguntado. E aí, as chances perdidas do Vitor Roque? E aí ele foi, ligou o modo sincerão e falou, se ele estivesse acertando essas bolas, ele estava lá no Barcelona. Ele está aqui por causa disso, que ele ainda está num processo, que ele ainda perde gol. E no Barcelona ele passou por isso também. Por isso que algumas vezes eu falei aqui no Seleção, que do nada sai notícia, aí o staff dele fala... E no Barcelona ele passou por isso também. Por isso que algumas vezes eu falei aqui no Seleção. que do nada sai notícia, aí o staff dele fala, ah, o Chávez não gosta dele. Aí ele também fala, isso é a versão dele. Tudo bem, pode ter a versão dele, vai saber como é que foi o dia a dia. Mas assim, o que a gente sabe é que técnico, né? Quem trabalha com futebol gosta de ganhar, né? Se tivesse um cara lá no treino fazendo um gol atrás do outro, com certeza eu acho que ele jogaria mais vezes. E quando ele entrou com o Barcelona, ele teve dificuldade algumas vezes de domínio, de perder gol. Claro que foram poucas chances, mas assim, faz parte do processo. Tem um Lewandowski lá, que é um cara que está fazendo gol há 15 anos. Acabou de fazer mais três agora que a gente mostrou. Então ele foi lá para o Betis, e aí ele perdeu alguns gols, ele foi reserva de um outro, aí ele voltou agora e acho que ele foi um jogo normal, ele criou chance, mostrando a velocidade. Só que assim, eu acho que às vezes a trabalho também é a expectativa que a gente cria. Todo jogador novo que aparece, a gente acha que vai ser craque. É claro que é difícil quando, pô, aparece com 17, parece que vai ser diferente. Não, mas tem gente que aparece com 17, 18, porque tem algumas outras características, tem um mental muito forte, o físico está acima, que é o caso do Vitor Roque. Não é porque apareceu com 17 que vai ser um gênio da bola. Na minha opinião, não é o caso do Vitor Roque. Ele não vai ser um gênio da bola. Ele não é um cracaço. Ele é um ótimo jogador, tem um físico, assim, impressionante, né? Uma arrancada, ele chega, ele é esperto. Mas ele não tem a técnica mais refinada do mundo. Então ele está nesse processo de formação, que eu acho que, sim, foi uma boa ele ir para o Betis, inclusive. A gente vai fechar esse bloco com a seleção brasileira que ganha, que é a seleção de futsal, que venceu o sexto título mundial da categoria. O PC conta para a gente como foi essa final contra a Argentina do PC. Bom, afinal, Nelson Rodrigues, vivo força, diria épica. Porque teve todos os ingredientes de uma grande decisão. O Brasil fez 2 a 0. O jogo parecia muito bem encaminhado para a seleção brasileira. A Argentina é uma seleção muito capacitada, buscou a redução no placar e, a partir daí, o Willian começou a se sobressair. A Argentina jogando com o goleiro linha e correndo os riscos que essa opção traz, não é? Mas pressionando o Brasil o tempo inteiro. Você diria que quem imaginava um jogo fácil não sabe o que é um Brasil e a Argentina? Não sabe o que é um Brasil e a Argentina. Exatamente. Os argentinos falaram muito, como é que pode? O Brasil só se defende? Olha o Willian, o Willian fez várias vezes pesadas. E, no final, os argentinos gravaram um toque de braço de um jogador brasileiro. O árbitro encerrou a partida. Uma conquista épica em que esse goleiro, o Willian, foi fundamental e deu uma declaração muito interessante dizendo que, quando você estrutura tudo aquilo que o atleta brasileiro pode fazer, fica mais fácil. Isso se aplica a qualquer modalidade esportiva e não deixa o futebol de fora. Bom, tem um ditado assim que no esporte, a Argentina reclama que o Brasil só se defendeu. Tem um ditado que é assim, no esporte um ganha e o outro explica. A Argentina está explicando o jogo, então o Brasil está comemorando. E nós vamos para o intervalo.